Começa agora o programa do Jó Vair, o prefeito que vai administrar Goiânia 24 horas. Goiânia nos deu tudo, então essa cidade é uma cidade que nós não podemos descuidar, eu não posso ser o mesmo com ela. O caos na saúde, o descaso com o transporte coletivo, o desalento, a injustiça social que nos afronta com a miséria, a exclusão, a violência, a força do comércio e da indústria, a sofisticação do lazer e da moradia, primeira maior economia do Centro-Oeste. Goiânia de contradições, uma das cidades mais desiguais do mundo. O relatório da Organização das Nações Unidas coloca Goiânia entre as 10 cidades mais desiguais da América Latina. O estudo da ONU é baseado em indicadores como a renda das pessoas, o nível educacional, a expectativa de vida, o acesso à saúde, ao transporte, lazer, saneamento, segurança. Goiânia é a cidade mais rica do estado. A economia cresceu, mas a violência também. Goiânia está entre as 15 cidades mais violentas do Brasil. O transporte público é insuficiente e um dos mais caros do país. Além da passagem estar caro, o ônibus, como vocês podem ver, é muito cheio o tempo todo. Você sempre tem aqui espremido na porta. Sempre atrasados, né, também. A saúde é um grande contraste. Caos nos centros e postos de saúde e referência em áreas específicas e pontuais de medicina de ponta. Pensar que não é que é fácil para a pobreza hoje na área da saúde, está difícil. Quando a gente pensa que tem médico e já não tem médico mais, é mudando de médico o tempo todo. Na educação, os índices oficiais do MEC revelam queda na qualidade e faltam vagas para os pequenos. Oculta pela exuberância das cenas de postais, a desigualdade pode até passar despercebida. Mas revela sem pudor seu lado mais cruel na falta de oportunidades para os que não tiveram acesso a uma educação de qualidade. E não contam com a prefeitura para mudar de vida. Num desabafo, seu Francisco diz o que sente. Como eu, como todos que moram aqui no setor, humilhado. A situação não é o dinheiro, entendeu? Porque é o seguinte, o dinheiro, tendo a oportunidade, a gente tem que ir trabalhar e ganhar. Tendo a oportunidade, nesse caso a gente não está tendo a oportunidade. Olha para as praças de Goiânia, vê a boniteza que tem e o que tem aqui. Nada, cadê uma casa aí para dependente de droga? Cadê? Não tem. Então a desigualdade está aí na frente de todo mundo, para todo mundo ver. Não tem creche, as famílias hoje. Minha mulher não trabalha. Está aí porque não tem quem deixa, você está vendo tanto de criança, entendeu? Não tem onde deixar as crianças. Eu vou querer ser médica, médica, ser igual você, mais ou menos. Goiânia tem problemas graves que, infelizmente, pioraram muito na atual gestão. A saúde está na UTI e o prefeito candidato fala no seu programa que está tudo bem. O transporte continua péssimo, junto com o trânsito caótico. E ele diz que precisa de mais tempo para resolver, porque só assumiu há dois anos e meio. Não é verdade. Ele já está na prefeitura há quatro anos. A prefeitura precisa assumir suas responsabilidades nas coisas que não vão bem. Hoje, Goiânia é a cidade de maior desigualdade social do Brasil. Na verdade, quem mais precisa da prefeitura são as pessoas mais humildes. Os ricos e os remediados resolvem com seus recursos as falhas da prefeitura. Já os mais pobres são sempre dependentes do poder público. Como a prefeitura não fez direito o dever de casa, aumentou a diferença entre os ricos e os pobres e piorou a qualidade de vida de nossa cidade. Agora, na nossa administração, vamos priorizar os que mais precisam de um serviço público de qualidade. Vou aproximar a prefeitura dos bairros, criando dez regionais administrativas para realizar serviços públicos com qualidade e rapidez. Um prefeito não pode ser omisso. A prefeitura comigo tem lado. O lado das pessoas que mais precisam. Uma prefeitura que presta serviço de qualidade para quem é mais pobre é boa para todo mundo. Goiânia tem jeito, com Jovair Prefeito. O povo bate no peito, é Jovair Prefeito. Decentralização. Dez regionais. Planejamento compartilhado. O projeto de Jovair para reduzir as desigualdades sociais em Goiânia. Já somos mais de 1 milhão e 300 mil pessoas convivendo neste vasto planalto. De repente, pequeno para abrigar tanta gente. Um caleidoscópio de múltiplos contrastes. É impossível você acreditar que com uma administração centralizada, você consegue atender bem a todos os cidadãos, a todos que moram e vivem em Goiânia. Não tem jeito. São mais de 600 bairros em Goiânia. Por isso, a regionalização. Jovair vai criar dez regiões administrativas. Cada qual com sua própria sede. E você vai poder solucionar os problemas do seu bairro ali mesmo na regional, pertinho da sua casa. Ela vai funcionar como um VAPT-VUPT. Reunindo diversos serviços em um só lugar. Para você discutir a saúde, a educação, a infraestrutura, a segurança ou o transporte. Então, ao invés de você sair da sua casa e atravessar toda a cidade para resolver o seu problema, lá perto você vai ter alguém que você conhece, que conhece os seus problemas, que vive as mesmas dificuldades, que vai te ajudar. E é você quem vai decidir o que é melhor para o seu bairro. Cada regional terá um conselho de gestão social, formado pelas associações, as igrejas, os comerciantes e você. Juntos, discutindo e definindo as prioridades. É o conselho quem fiscalizará o serviço da prefeitura. Ele que vai dizer se a quantidade de médico no posto de saúde está boa, se está atendendo, se a linha de ônibus está atendendo a população. Coisas do dia a dia. Mas também poderá definir o que investimento deve ser feito na região. O conselho terá poder de decisão. Ele orientará o prefeito e toda a sua equipe em como deve administrar a cidade, a sua região e o seu bairro. E uma grande frente ganha as ruas. É Jovair 14, prefeitura 24 horas. O carinho nas caminhadas, adesivaços, reuniões nos bairros, setor fim social, Jardim Cerrado, Buriti Shopping, União das Lideranças da região noroeste, setor São Judas Tadeu, Jardim Pompeia, Campinas, Jardim Nova Esperança, Praça do Sol. Junte-se a nós com Jovair Prefeito. Goiânia tem jeito. É Jovair Prefeito. O líder Jovair goza aqui em Brasília de uma respeitabilidade muito grande. Ele é correto, inspira confiança e eu tenho certeza absoluta que ele vai ser um grande prefeito em Goiânia. porque ele tem um relacionamento e Brasília estará à disposição do seu governo. Tenho certeza absoluta. O Joveiro Arantes, ele é líder do PTB na Câmara Federal. Tem sido uma pessoa que tem ajudado o governo Dilma aqui no Congresso Nacional, junto com os projetos, junto com o projeto de Brasil. E é uma pessoa que eu tenho uma grande estima e que tem sido um parceiro do governo federal. É Jovair Prefeito.